E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera mais um mistério, algo simplesmente sinistro que talvez até hoje você nunca ouviu alguém falar a respeito disso. Eu não me lembro de alguém ter falado disso, a não ser algo que saiu lá na gringa recentemente. Bom, eu não sei se vocês já vieram aqui, mas dá um ligo nesse local, eu não sei o que é isso aqui, a polícia tá trocando tiro ali velho, eu não sei se isso aqui é um silo, eu não sei muito bem o que chama esse negócio. Mas como vocês podem ver, tem vários desenhos que provavelmente são desenhos feitos por humanos e são alienígenas, aliens, como vocês podem ver são aliens, certo? E tem vários aqui, vários desenhos nesse local, e aonde tá o mistério e aonde tá o esterego, você pode ver ó, são desenhos de aliens comemorando, dançando, outros ali em transe né, fazendo meio que sei lá, uma meditação. Tem várias coisas aqui, e nesse local galera, em um momento do jogo, eu vou deixar bem claro pra vocês, que isso aqui não aparece toda hora, você tem que ficar vindo aqui, vindo aqui até aparecer. Demorou muito, a segunda parte vai ser uma parte que eu gravei, quando isso aconteceu, eu tô fazendo a outra parte aqui, porque eu tive que vir aqui várias e várias e várias vezes pra encontrar pessoas lá em cima meditando, fazendo ioga. E o sinal que essas pessoas estão aqui é uma combi que fica aqui embaixo, essa combi ela fica parada aqui, e quando você sobe, tem duas pessoas desse lado e duas pessoas do outro. Então vocês vão ver algo simplesmente sinistro que acontece, e vocês podem aí nos comentários dizer o que você acha a respeito disso. Antes da gente chegar aqui e encontrar essas pessoas, se você joga o GTA V no PC e precisa de grana, de dinheiro, pra gastar, comprar tudo que você gostaria de comprar, mas não pode. Você tá com o seu level bem baixinho, vai na descrição, achei que moda resolve o seu problema financeiro, o pessoal lá tem pacotes bem legais lá, que cabem no seu bolso, obviamente. E você pode parcelar no cartão, ou simplesmente pagar no boleto. Então bora galera pegar, é... chegar aqui quando esse evento sinistro acontece. Bom galera, eu não sei quais os critérios que o jogo usa pra que essas pessoas estejam lá em cima fazendo um ioga. Mas, como eu falei pra vocês, isso aqui não acontece de qualquer forma. Se você vir aqui e você encontrar essa combi, é sinal que as pessoas estão lá. Basicamente um carro, né, que é usado aí pelos hipsters do jogo, que é ligado com disco voador, alienígena, essas paradas meio loucas assim. Enfim, chegou aqui, encontrou a combi, como eu disse, deu um pouquinho de trabalho, eu tive que vir aqui várias vezes. E é mais ou menos aqui ó, nesse horário, 8 da noite em diante, né, 8, 7 da noite em diante, você vindo aqui, nesse ponto, você vai ver essa parada aqui. É um pouquinho bizarra, mano, é muito estranho. Bora lá, vamos subir lá pra ver se as pessoas estão lá. Provavelmente a combi é delas. Olha só. Eles ficam tanto daquele lado, quanto desse lado, fazendo ioga. E você pode ver que são os hipsters. Cara, eu não consigo falar isso direito. Eu erro um monte de coisa. Eu, sinceramente, não consigo entender o porquê esse evento sinistro, esse easter egg, acontece nesse local. Ó, tanto desse lado, quanto do outro lado, tem essas pessoas fazendo aqui ioga, ó. Ela até conversa com a gente, comigo, ó. É muito bizarro isso aqui, mano. Ó, olha lá, do outro lado. E... Veja só que bagulho sinistro que vai acontecer agora, galera. Olha só. Eu vou esbarrar nessa mulher aqui. Vou esbarrar nessa mulher aqui, ó. Se liga. Calma. Calma, tem que ir mais rápido. Ó, derrubei ela. Sem palavras. Estão sem palavras. Não consigo encontrar uma palavra pra descrever isso. Bom. Existe um lugar dentro do jogo que é uma casa considerada fantasma. Eu até fiz o vídeo falando a respeito dessa casa. Que é um easter egg de algo que aconteceu em Hollywood. Mano, eu não lembro muito bem, mas eu fiz o vídeo. Dá uma procurada aí. Se eu conseguir lembrar, se eu conseguir lembrar, eu vou colocar no final pra vocês verem esse vídeo da casa assombrada. E lá eu falo a respeito do easter egg, que é um... Acho que um cineasta, um diretor. Levou algumas pessoas pra uma festa. E essas pessoas acabaram sendo mortas, né? Brutalmente e tal. E dentro do jogo tem várias referências a respeito desse acontecido que realmente aconteceu na vida real. E que o GTA retrata um pouquinho isso daí. E quando você vai nessa casa, galera, tem algumas pessoas, né? Dançando e tal. Acho que qualquer hora que você vai lá, tem essas pessoas que estão lá. E quando você tomba nessas pessoas, elas acabam morrendo. E você pode dizer assim, ah, Dinata, mas isso é o normal e tal. Só existe dois lugares que acontece isso. O primeiro que eu sabia que é essa casa aqui. Eu posso até mostrar pra vocês, certo? Mas eu não vou entrar em detalhes a respeito do easter egg. Vê o vídeo que eu fiz faz até um tempinho, né? Falando com mais detalhes a respeito disso. Mas nessa casa acontece isso daqui. O engraçado é que lá eu acho que se você bate numa pessoa, ela cai. Aqui você bate em uma, cai as três, cara. E o que morreu, tanto essa daqui, ó. Eu bati, só bati, só trombei. Bati nela. Morri, é, morri, ó. Morreu esse cara e as duas pessoas que estão do outro lado. Que bizarro, mano. Que bizarro, que bizarro. Vou falar mais uma vez. Ah, Dinata, eu quero conferir. Não acontece do dia pra noite. Não acontece. Ah, você pode vir aqui e dar sorte de encontrar essa Kombi lá embaixo. E você pode vir aqui várias vezes e não dá sorte de encontrar. Então eu tive que fazer isso aqui várias e várias vezes pra pegar esse evento simplesmente sinistro. O porquê essas pessoas morrem nesse local, né? Olha lá, são mortas. Essas pessoas morrem no local que tem essas, esses, é, esses ETs aqui, esses aliens, ó. Como você pode ver, ó. Eu mostrei pra vocês no início e parece ser um lugar de meditação, né? Tem várias coisas esquisitas, estranhas. Pra gente finalizar o vídeo, é, eu vou lá na casa, né? Lá em Los Santos. Ó, essa Kombi aqui são, provavelmente eles chegaram nessa Kombi. E eu acho que tava fazendo a meditação pra entregar a alma pra alguém aí, véio. Não sei, o bagulho é muito estranho, cara. Muito, muito, muito estranho. Esse aqui é o lugar, esse número tem a ver com esse easter egg, certo? É, do caso que aconteceu lá em Los Angeles, né? E a casa, se eu não me engano, é essa casa aqui, ó. É, realmente, é essa casa. Você vem aqui, ó. Essas pessoas estão aqui, ó. Nossa, sem querer eu apertei o F12. Você vem aqui, ó. Essas pessoas estão aqui, ó. Tipo, normal e tal. Uns bebendo, ó lá, baladinha, ó. Você pode ver que eles estão, tipo, meio que numa festa. E se você trombar nelas, ó. Ó. Pera aí, pera aí. Ó, vou trombar nessa aqui, ó. Ó. Tá vendo? Você tromba. Algumas ficam em pânico. Eu expliquei o porquê essas pessoas ficam em pânico. É, no vídeo do easter egg. Mas é o único lugar que você tromba nas pessoas e elas morrem. É como se fossem pessoas fantasmas, tá ligado? Então, eu não sabia daquele lugar que eu mostrei pra vocês. Mas desse daqui, ó. Faz há um tempo que existe no jogo. Como eu disse, é um easter egg. Bom, pra gente finalizar o vídeo, eu vou aqui no centro da cidade. Beleza? E vou trombar numa pessoa aqui da rua pra ver se vai acontecer a mesma coisa. Ó. Vou trombar nesse cara aqui, ó. Opa, pera aí. Pera aí. Ó. Aqui os caras querem sair na porrada. Vou trombar nessa garota. Ó, derrubei, ó. 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 Tá vendo? Olha ela levantando. Sai, Zé Ruela. Ah, tomando saco. Na orelha. Na orelha de novo. Mais uma vez, ó. Ó, ó. Caramba. Vem cá. Não corre de mim. Vou trombar aqui na prostituta, ó. Ó. O que você acha que é, galera? É algo muito estranho que acontece naquele local. Mas tem a ver com UFOs, aliens. Esses hipsters, eles têm muita ligação com isso, velho. Muita, muita ligação com essas paradas. E aquele ponto ali. É um ponto estranho. Digamos que muito estranho. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você souber alguma informação a respeito desse easter egg. Comenta aqui embaixo. Ou manda no Twitter ou no Instagram. E é nóis. Obrigado, galera, pela moral. Por assistir. Até uma próxima. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.